Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de sábado e hoje eu trouxe para vocês na nossa terapia manual três manobras que eu utilizo muito na drenagem linfática. A minha drenagem linfática é feita com creme e eu sempre priorizo ou creme neutro ou cremes que já tenham em sua composição ativos que auxiliam o sistema linfático e também o sistema circulatório do corpo como um todo, melhorando essa circulação. Bom, antes de falar das manobras, é muito importante você começar fazendo uma evacuação ou também chamada de bombeamento nos linfonodos, que são órgãos presentes no sistema linfático que são basicamente utilizados e tem uma ação muito importante de filtrar toda essa linfa. Geralmente, esse líquido está com muitas moléculas pesadas, o que a gente chama de macromoléculas, proteínas então nada mais é do que filtrar, do que peneirar tudo isso e enviar uma linfa mais limpinha de volta para o sistema circulatório sanguíneo. A primeira manobra que eu vou mostrar para vocês, que é a mais conhecida, a maioria dos métodos utilizam que é a manobra de bombeamento. E essa manobra, ela consiste em você manter uma pressão ajustada principalmente sobre as suas palmas e a gente vai trabalhar, eu falo que como se fosse uma borboleta então sabe quando a gente está fazendo aquela brincadeira de sombras na parede onde a gente imita uma borboleta, juntando os polegares e fazendo assim, como se a borboleta estivesse mesmo voando eu gosto de chamar assim, tá? Mas para ficar mais didático, para vocês entenderem. Mas esse movimento de bombeamento, ele lembra muito o movimento que a gente faz de bombeamento nos linfonodos, tá? Sobre eles. Normalmente nos linfonodos a gente pode fazer essa evacuação com uma mão sobreposta à outra ou uma mão paralela à outra, tá bom? Não tem diferença. E aí você pode fazer esses movimentos aí mesmo com muita suavidade, tá bom? Porque o sistema linfático, ele é um sistema lento e ele é um sistema ali que fica bem rente ao tecido, né? A pele. Então é importante a gente ter esse cuidado, tá? E por o sistema linfático ser compreendido aí por uma resistência de vasos, tanto capilares quanto vasos com calibre maior, enfim e formado por uma série de órgãos e de tecidos, essa linfa, ela precisa ser drenada com uma direção correta a gente precisa bombear esses linfonodos antes da gente trabalhar, cada membro e cada tecido ali esteja edemaciado, que esteja com sensação de pernas cansadas, enfim, que for a indicação da drenagem linfática. E o método que eu ensino, inclusive, no meu curso de drenagem linfática, que vocês encontram aqui abaixo na descrição do vídeo, é um método que eu gosto bastante de misturar um pouquinho de Voder, né? Que é o pai aí da drenagem linfática, com também Godoy Godoy, onde ele consiste aí em fazer movimentos mais lineares e, na verdade, o que é muito importante é a gente trabalhar do proximal para o distal então vocês podem observar que eu tô começando pela coxa e a gente trabalhou primeiro o bombeamento dos linfonodos aqui em guinais, que são perto da virilha, e dos linfonodos também poplítios, atrás do joelho e aí eu começo sempre liberando esse tecido que tá com edema, que tá mais próximo sobre os linfonodos em guinais e depois eu vou trabalhando essa parte mais distante, que a gente chama aí de distal então é igual vocês estão vendo aí no vídeo E a gente trabalha uma série de repetições também, algumas delas vão variar de acordo com a manobra, de acordo com o paciente, com a indicação geralmente, eu gosto de fazer na coxa, como é um membro maior, proximal, medial, né, o médio, ou e distal também então, essas três divisões eu vou trabalhando cerca de 5 a 7 movimentos cada um, tá? fazendo então movimentos lineares com a minha palma das mãos, tá? elas aí sobrepostas de forma paralelas, como se fosse esse movimento de borboleta mesmo e fazendo um bombeamento, então fazendo uma compressão e descompressão com os meus dedos, tá bom? e mostro aí pra vocês, só que eu tava terminando de explicar, não quis interromper se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque pra mim é muito importante todo sábado vocês encontram vídeos geralmente relacionados a essa parte de terapias manuais então eu trago dicas, dá pra vocês relaxarem bastante também tem muito conteúdo sobre massagem, sobre drenagem, como eu trabalho e aí eu gosto sempre de trazer coisas novas pra vocês aqui no caso, eu tô trabalhando então com uma das mãos, dessa forma e no caso aqui, onde a gente tá trabalhando essa parte da coxa do lado exterior a gente vai ligando aí e vai mandando todo esse líquido para a região inguinal depois eu mudei a câmera pra que vocês pudessem enxergar melhor e pra preservar também, gente, a cliente eu sempre coloco uma toalhinha, tá bom? pra que ela fique mais confortável, né, principalmente porque se trata de uma modelo aqui pros vídeos então eu sei que vocês não conseguem ver muito essa parte do inguinal mas é por conta da toalha mesmo e o segundo movimento que a gente vai trabalhar aqui é a manobra de bracelete essa manobra também é feita de forma bem suave, bem lenta e a gente simplesmente vai abraçar como se fosse as mãos em C, tá? ou aqui na coxa a gente não consegue fechar tanto esse C por conta do tamanho aí, né? que geralmente a coxa ela é maior se a gente for comparar a perna mesmo ou aos pés ou até mesmo braço e antebraço mas a gente vai fazer manobras também bem lentas e onde a gente vai tentar abraçar mesmo esse membro e fazer como se fosse um círculo fixo, tá bom? sempre levando até a região inguinal, tá bom? e gente, é impossível a gente gerar dor na drenagem tem muita essa dúvida se a drenagem é dolorida e não, muito pelo contrário ela é uma técnica por se tratar de uma pressão suave onde a gente trabalha ali o edema ela precisa ser sempre lenta com uma pressão adequada bem suave, com um ritmo adequado então ela também ajuda até a relaxar o paciente tem muitas pacientes que até dormem durante o procedimento de drenagem então não, não vai doer o que pode acontecer mas são casos extremamente específicos é quando o paciente é um paciente de pós-operatório mas que ele já está com dor dependendo da cirurgia que foi feita principalmente quando a gente fala de cirurgia plástica lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia entre tantas outras aquele paciente já está com dor por conta da incisão por conta do processo cirúrgico que foi feito então ele vai apresentar hematomas ele vai apresentar um edema maior e não é que a drenagem vai gerar dor nesse paciente mas que ele já vai estar com dor e aí mesmo esses movimentos mais curtos e mais lentos podem incomodar um pouquinho mas ela não gera dor de forma alguma, tá bom? a terceira manobra que a gente vai trabalhar aqui agora é a manobra de doador essa manobra, ela consiste em trabalhar as duas mãos como se você estivesse doando mesmo o líquido, de forma mais simples de explicar pra vocês de uma mão pra outra também de uma forma muito suave tá? então a gente passa ali da região medial pra região proximal depois da região distal pra medial e da medial novamente pra proximal e aí você pode além de fazer essa separação tá? em questão de distanciamento você pode separar essas manobras principalmente essa de doador em duas partes porque como eu citei pra vocês o membro da coxa ele é maior então vocês podem separar coxa interna e depois fazer na parte externa desse membro, tá bom? só queria fazer uma observação porque vocês podem questionar isso porque eu falei no começo do vídeo em relação a repetições tá bom? de quanto que a gente faz sempre que eu tô trazendo um vídeo pra vocês seja de drenagem de massagem enfim sempre trazendo essa parte terapêutica da estética e de terapias manuais eu acabo fazendo mais repetições no vídeo porque eu quero que vocês prestem atenção e eu quero que vocês aprendam comigo então é normal o vídeo ficar maior é normal vocês virem eu repetindo mais do que eu falei do que é o indicado por conta de deixar o vídeo ali mais dinâmico e de fácil aprendizado tá bom? então se eu trouxesse realmente as repetições que eu faço em consultório que é adequado o vídeo ficaria muito curtinho então como eu trago sempre informações dentro dos vídeos em relação às vezes a creme a dicas pra vocês sugestões indicações contra indicações tudo isso é abordado nos vídeos eu costumo fazer essas movimentações e repetições mais frequentes tá bom? aí aqui a gente vai trabalhar a parte dos poplítios tá bom? e do joelho o joelho a gente manda sempre pro linfonodo mais próximo então aqui no caso é essa parte aqui posterior então a gente encaminha pros poplítios aqui eu volto com a primeira manobra de bombeamento e aí depois você faz esses mesmos movimentos essas mesmas manobras e também existem outros de acordo com cada método na região da perna pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo pra vocês verem que a drenagem ela é um procedimento riquíssimo espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo curte porque assim isso me ajuda também fiquem todos com Deus e um grande beijo e um grande beijo e um grande beijo Obrigado.